Ela que quis me dar, não vem me defamar Tu sabe que eu não presto, então não vem pra cá chorar Piranha, deu, pulo a sabendo que ele come todo mundo O DJ sabendo que ele come todo mundo Os MC sabendo que eles comem todo mundo Não vem pra cá chorar com ciúme de vagabundo Eu, 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 pulo a sabendo que ele come todo mundo O DJ sabendo que ele come todo mundo Os MC sabendo que eles comem todo mundo Que eles comem, que eles comem, que eles comem todo mundo Que eles comem, que eles comem, que eles comem todo mundo Não vem pra cá chorar com ciúme de vagabundo Avisa próxima da fila que não pode ter ciúme de vagabundo, tá? Avisa lá, hein Ela que quis me dar, não vem me defamar Tu sabe que eu não presto, então não vem pra cá chorar Piranha, deu, pulo a sabendo que ele come todo mundo O DJ sabendo que ele come todo mundo Os MC sabendo que eles comem todo mundo Que eles comem, que eles comem, que eles comem todo mundo Não vem pra cá chorar com ciúme de vagabundo Eu, 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 pulo a sabendo que ele come todo mundo O DJ sabendo que ele come todo mundo Os MC sabendo que eles comem todo mundo Que eles comem, que eles comem, que eles comem todo mundo Que eles comem, que eles comem, que eles comem todo mundo Não vem pra cá chorar com ciúme de vagabundo Avisa a próxima da fila que não pode ter ciúme de vagabundo, tá? Avisa lá, hein!